No dia 24 de maio, é celebrado o Dia do Datilógrafo. Você já ouviu sobre datilografia? Se já, você é do meu tempo e já passou dos 40 e tantos anos, pelo menos. Mas se é da geração digital, talvez não saiba o que significa. Para os saudosistas que tiveram que fazer curso para disputar em uma vaga em concursos ou para emprego na iniciativa privada, se preparem, tendo história. Para estar em fase experimental, um equipamento imprime sob o comando da voz humana e fará desaparecer as máquinas de escrever e com elas as datilógrafas. Para os que não conhecem, fiquem por aqui e descubram como era essa profissão, que hoje não existe mais. O datilógrafo nem faz tanto tempo assim. Foi um profissional requisitadíssimo nas empresas e repartições públicas. Ele era responsável por redigir textos, cartas, ofícios e petições em escritórios até meados dos anos de 1990. Quando o computador ficou disponível para o público em geral, a profissão de datilógrafo foi aos poucos se tornando obsoleta, o que promoveu sua lenta e definitiva extinção e a aposentadoria da máquina de escrever. Na época, para ser um bom datilógrafo candidato à vaga, precisava passar por um curso que muitas vezes chegava a ser de dois, três e até seis meses de aulas regulares. Nestes cursos, o aluno aprendia a escrever a máquina, semelhante ao que conhecemos hoje como digitar um texto. Para vocês que desconhecem essa profissão, o aluno era obrigado a decorar o posicionamento de cada letra do teclado para conferir rapidez à escrita. As aulas em alguns cursos eram feitas com os olhos vendados e o aluno rebatia incansavelmente as teclas das letras até decorar. O último concurso realizado no Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, com prova de datilografia, foi no ano de 1996, para os cargos de atendente judiciário e auxiliar judiciário. No edital, consta que para a pontuação, a nota 100 seria atribuída à transcrição sem erros em que o candidato tivesse produzido, no mínimo, 1080 toques em seis minutos, ou seja, 180 toques por minuto. O aspirante à vaga não podia levar máquina própria. O tempo de prova era de 30 minutos. O texto entregue para a reprodução era lido sem o auxílio de régua e a cada linha do texto que faltava para completar os 1080 toques, eram deduzidos cinco pontos. Fora a separação silábica, que era feita manualmente, dentre tantos descontos por erros. Não era fácil, não. Submeti à prova de datilografia, no curso que eu fiz para o Tribunal Regional do Trabalho, em 1989, e era a segunda etapa, depois da prova escrita. E a prova foi feita no curso Andrade de Ruma, na Avenida Imperador, onde tinham várias máquinas, uma pessoa com um cronômetro e a pessoa colocava o texto, o texto virado, para a gente não ter acesso. E quando o cronômetro iniciava, a gente tinha que datilografar o texto quantas vezes você conseguisse. Então, era um, dois, três, já virado aqui, e todo mundo ao mesmo tempo. Era cerca de 30 pessoas na sala. A sensação que a gente tinha era de que todo mundo estava datilografando mais rápido que a gente mesmo. Então, dava uma sensação de que você estava bem para trás. De todo mundo. Eu me lembro que eu tive tanta ansiedade que meus braços ficaram dormindo. O resultado disso foram 23 anos de chefia de audiência. Secretaria da audiência na primeira vara, décima segunda vara, décima quarta vara. No final de fevereiro, o Memorial da Justiça do Trabalho do Ceará ganhou duas máquinas de escrever da Escola Judicial da Sétima Região, em Judicete. Nós temos uma lindeza de modelo de máquina de escrever que fica exposta no memorial. Uma Royal Cay Deluxe, dos anos de 1940, fabricada nos Estados Unidos. Quando iniciamos essa pesquisa, por ocasião das doações das máquinas de escrever, ela não tinha a pretensão de ir tão longe no tempo. Mas a Divisão de Gestão Documental do TRT-7 nos presenteou com uma informação que é o ponto alto desse vídeo. Chegamos ao ano de 1970, o último em que o Tribunal fez concurso para o cargo de datilógrafo. Não é demais? Primeiro de maio, Dia do Trabalhador e da criação da Justiça do Trabalho. Ação conjunta da Divisão de Gestão de Memória, Divisão de Gestão Documental e da Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região Ceará.